E não é pra já de hoje um clássico internacional, o famoso cachorro quente americano, ou se você preferir, hot dog. Com a melhor de todas, seara, e ela é perfeita pra grelha, essa salsicha vai muito bem na churrasqueira, no forno, na frigideira. E hoje eu vou mostrar dois jeitos pra você, na churrasqueira elétrica e na frigideira. Vamos lá? O nosso cachorro quente vai ser muito simples, muito fácil pra você comer qualquer hora que você quiser. O grande segredo do nosso cachorro quente vai ser a nossa salsicha. Seara pra grelha é a escolhida de hoje, e a gente vai fazer na churrasqueira elétrica e também na frigideira. Eu vou mostrar primeiro na churrasqueira, mas você pode fazer também na airfryer ou no forno. Ela vai bem em qualquer tipo de preparo. Ela tem um saborzinho defumado e vai combinar muito com o nosso sanduíche. E ainda vai ter pepino, pepino agridoce, uma cebolinha branca picadinha finamente, ketchup e mostarda. Um grande clássico internacional. Como é uma salsicha perfeita pra grelha, a gente vai grelhar aqui na nossa churrasqueira elétrica. Vamos fazer duas salsichas e as outras duas a gente vai fazer na frigideira. Muito simples, eu já passei um azeitezinho na grelha, é só colocar e o barulhinho diz tudo. Tá quente, é isso que a gente precisa. A gente chama de cachorro quente americano porque lá eles estão muito acostumados a fazer o cachorro quente no churrasco. Coisa que aqui no Brasil a gente não tá tão acostumado. Como ela já vem pré-cozida, a gente só precisa esquentar ela. Pode ser feito na churrasqueira, como eu já disse, cozida, não tem problema. Aqui eu vou dar aquela marquinha de grelha e já posso montar o nosso sanduíche. O nome do quadro é pra já, não é à toa, né? Na frigideira também é super simples, é só esquentar. Como eu disse, ela já vem pré-cozida e olha o barulhinho. Deu a marquinha, deixou a pelinha crocante, tá pronto. Nosso pão de cachorro quente, pão de leite, a gente pode cortar de duas formas. Da maneira tradicional, mas eu gosto de cortar também como os americanos fazem, que é de cima pra baixo. Assim ele fica com uma apresentação muito mais interessante. Então o nosso pão já tá cortado, nossa salsicha pra grelha já tá grelhadinha, bonitinha. Eu vou colocar aqui essa mistura de pepino em conserva com cebola picada bem fininha. Isso aqui vai trazer um toquezinho a mais pro prato, um ácidozinho que tava faltando nesse lanche. É muito prático, gente, isso aqui pra fazer com a criançada, não tem erro. Você pode colocar quantas salsichas você quiser aqui no seu lanche. Eu vou colocar somente uma. Vou montar dois aqui porque o pessoal tá com fome. Se você não gosta de piques, não preciso nem dizer, né pessoal? Só não pôr. Aliás, o que você quiser colocar aqui é bem-vindo. Aqui no Brasil a gente costuma colocar purê de batata, batata palha, ovo de codorna. Hoje eu vou fazer o tradicional clássico americano. Que é ketchup, mostarda. Então, é muito rápido, muito simples. Grelhou a salsicha, tá pronto. É pra ser algo realmente prático, fácil. Quem não gosta de cachorro-quente, né pessoal? Conta pra mim aí nos comentários. O que você colocaria aqui que eu não coloquei? Diz pra mim. Se é do time purê de batata, que nem os paulistas, lá em Curitiba, de onde eu venho, o pessoal não coloca purê de batata, não. Então, o nosso cachorro-quente americano já tá pronto. Nosso rot-dog. Agora é hora de degustar, de comer. Chamar a criançada pra fazer contigo. Assistir aquele jogo, assistir a novelinha. Isso aqui é muito prático, muito simples. Pós-balada, por que não? Então é isso. Se você gostou do É Pra Já de hoje, já sabe. Deixa o like, comenta, compartilha. Segue a gente nas redes sociais. Se inscreva no canal. E a gente se vê semana que vem em mais um É Pra Já. Essa salsicha é sensacional. Ó, compre e não vou se arrepender. Ela fica com uma texturinha crocante da pele dela, que é única. Vai por mim. É pra já de hoje. É pra já de hoje. É pra já de hoje. É pra já de hoje.